Um acidente entre um carro de passeio e uma moto acabou deixando três pessoas feridas já aqui na manhã desta quarta-feira em São Miguel dos Campos. De acordo com as informações iniciais, o carro teria batido, perdeu o controle, bateu aqui na quina dessa calçada. Após ele bater na quina da calçada, ele acabou rodando e ao rodar pode ter colidido com aquela Honda Biz, onde você está vendo agora naquele momento de cor preta. O condutor da moto foi levado para o hospital segundo informações. As outras duas vítimas foram retiradas do veículo Celta pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU. A gente está colhendo mais detalhes para que você possa ficar bem informado. Legenda Adriana Zanotto